Fala, pessoal! Tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim. Meu nome é André Zucchini, eu sou cirurgião dentista e vocês já conhecem esse canal. Aqui nós vamos falar sobre odontologia de uma forma fácil e descomplicada. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre diabetes e implantes dentários. É a pergunta que eu mais escuto aqui no consultório é Doutor, eu tenho diabetes, eu posso fazer implantes dentários? E a resposta é sim. Eu vou explicar um pouquinho antes o porquê que a diabetes, ela prejudica, ou melhor, ela torna um pouco mais complicado o processo de implantes dentários. Geralmente, quem é portador do diabetes mellitus possui uma cicatrização mais lenta. Mas existem algumas técnicas que ajudam e muito pra que esse paciente que pretende fazer um implante, implante dentário, ele tem um pós-operatório, um transoperatório tranquilo. A parte mais crítica pra quem tem diabetes é a cirurgia, propriamente dita, ou também chamado de transoperatório. Esse paciente, ele tem uma tendência a ter um sangramento mais exacerbado, um sangramento mais exagerado nessa região bucal. Mas existem algumas técnicas, e eu vou passar algumas aqui pra vocês, que ajudam e muito nesse processo dos implantes. A primeira delas é você escolher a primeira metade da manhã pra fazer os seus procedimentos cirúrgicos. Isso porque, geralmente pela manhã, a taxa de glicose no organismo, ela é menor. E com isso faz com que esse sangramento, ele seja menos abundante, contribuindo pra que o cirurgião dentista consiga fazer uma cirurgia tranquila, uma cirurgia que não tenha complicações durante o procedimento. A outra dica é, antes de você procurar o teu cirurgião dentista, vá no endocrinologista, e juntamente com o seu dentista, eles farão um planejamento dessa tua cirurgia. Uma coisa importante que tem que se dizer é, mesmo após esse procedimento cirúrgico, a colocação do parafuso, do implante no osso, é de suma importância que o paciente também em casa, ele faça uma higiene rigorosa. Não é somente responsabilidade do dentista e também do paciente cuidar desse implante. E as dicas que eu dou pra esses pacientes é, após a cirurgia, nesse período de 3 a 6 meses de osso integração, essa higiene, ela tem que ser uma higiene rígida. Fazer a escovação pelo menos 3 vezes ao dia, tomando cuidado pra higienizar bem em volta desses implantes, pra não acumular placa bacteriana, restos alimentares. Fazer pelo menos 2 vezes ao dia, bochecho com enxaguante bucal, que contém flúor. E passar o fio dental. Essas são pequenas orientações, mas que vão trazer grandes resultados e grandes taxas de sucesso do seu implante. Ok? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Ah, e mais uma coisa. Eu quero pedir pra você que ainda não entrou na minha lista VIP, aqui embaixo eu vou deixar um link. Clica nele, faça a tua inscrição na minha lista VIP, que lá eu vou em breve postar alguns vídeos, vou trazer muitas novidades pra vocês. E sem antes de terminar, gostaria que, se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe com a sua família, compartilhe com o maior número de amigos, leve essa informação pro maior número de pessoas, e não se esqueça de inscrever no canal e clicar ali na sinetinha, pra quando tiver novos vídeos, a gente poder te avisar. Um grande abraço pra vocês e até a próxima!